Música Oi rapaziada do Tecniclub, beleza aí? Pegando mais uma review Mais uma vez aí com a companhia do... Beleza? Daniel Amaro Então hoje eu vou trazer uma review de um arguile Que é esse aqui que vocês estão vendo Marca Xisha Kings Esse aí é o modelo Bourbon, série Stripes Stripes pra das listas, pra quem não sabe, beleza? Estão mostrando aqui pra você Tirar aqui do vaso Dá uma aproximada aí O Diego hoje é o cameraman Pode ver o desenho dele aí Bem bonito O encaixe do roche também Tirar aqui a borrachinha Tem uma espessura bem legal O dedinho entra inteiro O dedinho mais doido aqui já Entra a ponta, tá? Então ele é... Tem uma abertura bem bacana aí O diâmetro dele Aqui também, ó A entrada do respiro Aqui da mangueira Também tem um diâmetro bem legal E a dar o steam dele também Também tem um diâmetro bacana Ele tem aqui no dedinho Aí... Por que que tem essa... Essa rosca aqui, né? No caso Esse aqui foi feito Pra adaptar um EBA Tá? Um difusor O EBA é uma marca, né? Mas sim, o difusor É da própria Xisha Kings Que também tem disponível à venda aí Você rosqueia ele E ele fica encaixadinho Certinho aqui Beleza? Vou colocar aqui no vaso Vou tá... Acendendo o carvão Pra voltar fumando aí E falar um pouco da Adalia Cactus Vou dar a Adalia aí pra vocês Beleza? Vamos só esperar um pouquinho aí E a gente retorna fumando pra vocês Valeu! Salve, rapaziada! Voltando aí Na review Vou falar mais um pouco aqui Do Argueiro e do Xisha Kings, tá? Dá uma aproximada aqui, Diego Vou mostrar aqui o desenho do resfiro Pra vocês, tá? Ele lembra o coração dele Com os furinhos por dentro aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Como é que é Também é em estilo do Riggle Do Amazon Que é tipo um estambor De revólver E a bolinha é uma bolinha de... De alumínio Que tá lá dentro, ó Tá? Encaixa ele aqui de novo Então os detalhes... Os detalhes da madeira dele São bem bonitos É uma madeira bem detalhada Madeira aí de alta qualidade também Bem bacana Desenho do Strides Aqui a listra Tudo bem detalhado E essas partes aqui Elas são todas mosqueadas, tá? Você deslosqueia aqui Tira aqui Aí vai tirar as centrais de madeira Pra limpeza também Pra higiene e tudo Fica mais prático Mais fácil aí Na hora que tá limpando E é isso aí, cara Tem um encaixe aqui também No suporte do prato É bem bacana Pode ver que eu tô usando o prato Da... Da E-Fint, ó E fica bem... Bem rente aqui, ó Então quando derrubar cinzas Ele vai ficar caindo no suporte Que é uma falha chame É muita pouca coisa Então... Bem difícil de cair Beleza? Vamos falar um pouco Da fumada dele Mostrar a funcionalidade Do respiro E falar também Da Adagia Carpus Beleza? Primeiro vamos Falar aqui da... Fumada aí Do X-X-X-X Carvalho tá aquecendo aí O calor aí Faz uns 5, 6 minutos Vamos ver como é que tá Como é que tá a fumada Música 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 Bom, o Caminho Fuxo dele É padrão aí dos nacionais, tá? Em questão de respiro O Daniel pode mostrar pra vocês aí Gosto aqui de fumaça Dá uma purgada Tem que saber o respiro É que é um respiro bem bacana Um respiro leve de assoprar Que eu já considerava Bem funcional Eu acho que tá aí no... No padrão de alto nível De... De... De arguinho nacional Tô perdendo pra nenhum monte pra marca Eu acho que não tem nenhuma review Do X-XX no Brasil ainda Que eu só vi em blocos internacionais Complementando meu setup aqui Tô usando o vaso polvo O arguinho eu fico aqui Em desburbom stripes O prato é um infinity O rocha é um good father Tô usando o calude Com três canárias Cavangueira color rosa E o fumo é a dalha cactus Que vamos falar dela agora Beleza? Tem um pouquinho já Dá uma aproximada aqui O corte da dalha É aquele corte padrão dela, tá? Bem picotado De cor vermelha É... Meladinha ela Não tem aquele melasso Igual o Fanteiga e tal Mas... Tem o seu melasso característico aí Falar do cheiro Eu não posso falar que tem cheiro de cacos Porque eu nunca comi essa porra aqui Mas toda a foto da embalagem É um negócio Cabeludo e espinhudo E... Tem umas flores O cheiro é... É meio doce É um doce muito forte Uma pegada assim floral mesmo É pelo menos o que eu sinto Vê o que você acha Olha, é um fundo doce Me lembra um pouco É... Aquele suco de datang De tangerina Me lembra um pouco O cheiro pelo menos Tangerina? Aham Sei lá As opiniões são... Deixa eu ver Tangerina O datang De tangerina Pra mim se lembra algum suco Puxa um pouco pra suco de manga Tinha um pouco floral mais Tangerina no meu paladar aqui Nas minhas darinas Tangerina que passou Eu achei Passou reto Eu achava até um fundo Pensava que não era tão bom Mas até que subiu no meu conceito É gostoso até Vamos lá Vamos ver aí Falar do sabor O sabor dela Que corresponde ao cheiro É uma pegada doce Não forte Com o toque floral Com... Sei lá, cara Um gosto meio... Pra mim um gostinho assim Um toque manga Artificial Mas... Não sei, cara Mas tem uma pegada bem Bem bacana pro floral Pra quem gosta Com essa pegada Vai se identificar bastante Com o cactos da galha Faz uma fumaça Bastante quantidade Até que é densa A fumaça dela O que você achou aí? Olha Pelo que eu falei do cheiro O gosto não tem nada a ver Com Tangerina É um gosto floral mesmo Meio doce Não sei identificar muito bem Mas... O cheiro não tem nada a ver Nada a ver O conceito dele Que Tangerina Que... Não, não pode Não pode Porra Tangerina Que passou ali Um milhão Mas tem a resta Vamos Competitizando essa review Por aqui Beleza? É... Vale a pena experimentar aí Cactos Lembrando aí Que esse tipo de atalha aqui É um oferecimento aí Da Smoke Drink Lá de Itapema SmokeDrink.com Nosso amigo Marcos Sagui Grande abraço aí Marcos Beleza? E... A stand do Xisha Kings aí Foi um oferecimento aí Da própria Xisha Kings Beleza? Grande abraço pra vocês Pessoal Obrigado aí E vamos encerrando Espero que por aqui Mais essa semana Forte abraço Não deixe aí De curtir Se gostou Deixar seus comentários aí Se não gostou E fala Por que não gostou Que a gente pode estar melhorando Compartilha o vídeo aí Com a Rapaze Valeu Valeu Abraço Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança